Bom pessoal, no episódio de hoje nós vamos falar sobre DevOps, engenharia, observabilidade e trazemos aqui hoje o Bruno Pereira, um cara conhecido aí na comunidade de engenharia, empreendedor de sucesso. Bruno, se apresenta aí para a gente. Bom, meu filho, obrigado aí pelo tempo e pela oportunidade, a gente é sempre bom conversar sobre o software e sobre todos os assuntos que acabam aparecendo quando a gente começa a falar, que é meio, é difícil ser previsível, né, que uma coisa acaba, cada um dos canches, né. Como você comentou, eu tenho um background bem de engenharia, né, de software, de desenvolvimento, eu trabalhei bastante tempo desenvolvendo Java, a linguagem que realmente funciona, né, o pessoal inventa essas modas aí de JavaScript, entregou por semana, mas o que realmente move o mundo aí ainda é o Java, né, então o meu background foi bastante desenvolvimento de aplicações bem corporativas, integração e eu trabalhei bastante tempo, né, com desenvolvimento, arquitetura, fazendo software em empresas que eram clientes, né, a gente tem um background bem forte de consultoria, de atuar como consultor junto de empresas que têm desafios digitais e um dado momento lá em 2011, 2012, a gente começou a trabalhar bem forte com o cloud, meu primeiro projeto em cloud foi em 2009, né, e aí desses anos para cá, mais e mais a gente foi tendo uma direção mais focada, né, em trabalhar com o nudo, em trabalhar com o processo de desenvolvimento que encaixa bem com esse momento mais digital e nuvem, né, e aí toda aquela questão de práticas DevOps, cultura DevOps, tudo que veio, né, como práticas de engenharia e que melhoram a experiência de desenvolvimento de produtos, tem sido o nosso foco já nos últimos anos, né, e em 2013, né, você lembra bem, eu saí da empresa onde eu trabalhava, que era a Compute Solutions, criei a Rivendell, que era uma empresa de consultoria focada em cloud DevOps, a gente focava bastante em pegar empresas que precisavam usar nuvem, né, como ambiente de seus produtos e não tinha um time especializado nisso, a gente ajudava tanto no processo de executar em si uma imigração, uma rearquitetura, uma coisa bem hands-on, como também em ajudar que aquelas empresas tivessem processo de desenvolvimento e como que elas produzissem tudo o que elas estavam fazendo internamente, já de um jeito mais maduro, né, essas práticas DevOps, desde a primeira etapa no desenvolvimento, desde que começa a comitar alguma coisa no controle de direção, o que muda, né, quando você tem um processo ligado a DevOps, então, isso tem sido bastante o foco, a Rivendell foi uma empresa de, acho que, bastante sucesso até, a gente conseguiu atender praticamente 300 empresas no intervalo de 5 anos, foi um período bem interessante, depois disso, a gente fez a venda da Rivendell para Mandic, uma empresa que nasceu nos primórdios da internet brasileira, né, como DBS, perfil de provedor de acesso, e depois caminhou para se tornar uma empresa participante aí do ecossistema de nuvem nacional, ela tem uma nuvem própria e também trabalha com a gente de parceiros, né, como Amazon, Microsoft e Google, e, então, a minha jornada, né, como empreendedor, começou com a Rivendell, culminando aí nessa venda para Mandic, depois de alguns anos lá, já dentro da Mandic, fazendo transição toda para tornar aquilo ali, uma prática internalizada dentro da empresa, a gente, eu e o Bruno Almeida, que foi meu sócio na Rivendell, saímos para empreender de novo, né, e agora o nosso desafio, que é uma empresa nova chamada Elvinworks, é tentar materializar numa plataforma, né, numa solução de tecnologia, esse aprendizado e práticas que a gente teve ao longo de mais de 10 anos fazendo práticas de cloud e DevOps para muitas empresas e para a gente também, a gente, algumas coisas faz internamente, algumas coisas faz para clientes, né, e esse foi o nosso histórico, e agora o desafio do momento é tentar criar uma plataforma de software que permita que as empresas usem a nuvem com mais facilidade e tendo melhores resultados, né, gastando menos e com menos complexidade internamente, então, esse é o histórico. Bom, eu trabalhei na Rivendell com o Bruno, com os Brunos, eu entrei na Rivendell um pouco antes de ser comprada pela Mandic, e na época que eu entrei na Rivendell, assim, a Rivendell já estava em uma empresa quase sem funcionar, se não me engano, e atendi a grandes grupos aqui no Brasil, e o que eu percebi quando eu entrei na Rivendell, e aí a próxima pergunta que eu queria te fazer, eu vinha de uma experiência de um startup chamado Grimaldi, que estava atacando o mercado americano, e a Grimaldi nasceu o Cloud, Cloud First, né, então, assim, tinha todas as melhores práticas, tinha todo um alto engenharia, e quando eu entrei na Rivendell, a gente foi, eu vi os projetos da Rivendell, a gente foi atender clientes, aqui em São Paulo, principalmente, eu senti um gap muito grande entre o que já estava eu vendo lá fora, todo mundo falando só de Cloud, 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 e aqui a gente lidando com data center próprio, mainstream, como é que você vê essa evolução do Cloud? Você é um dos pioneiros aqui, não só no Brasil, né, porque eu nele em Cloud, em geral, começou ali desde 2009, quando os primeiros Cloud providers surgiram, né, como é que você vê esse cenário hoje também, de avança? Sim, é, eu acho que a gente tem que segmentar um pouquinho dois grandes grupos, né, você tem aí empresas digitais, que já nascem, né, com o discernimento e melhores práticas desde a da fundação, né, você pega, por exemplo, no começo da Rivendell, em 2013, a gente trabalhou com os primeiros times, assim, só com fundadores praticamente do Nubank, do Guia Bolsa, várias outras startups que foram ter muito sucesso depois, e, cara, já em 2013, estava muito nítido, cara, não fazia nenhum sentido você pensar num produto digital fora da nuvem para algo com aquela ambição, com aquela natureza, né, então, você pega as startups de maior sucesso, maior engajamento, elas já sabem que o ambiente nuvem é o mais escalável, que é o que vai entregar os resultados que ela precisa, né, então ela já começa com o time focado na que foi, beleza, bom, então, sobre esse contexto, né, de DevOps nas corporações, a gente tem na prática no Brasil dois grandes grupos, né, você tem essas empresas digitais, tipo, Nubank, Guia Bolsa, Creditas, Log, né, são empresas que já nascem sabendo que a nuvem é o ambiente onde elas vão rodar seus produtos e não faz nenhum sentido pensar em um ambiente diferente da nuvem para um produto com essas ambições, né, com a expectativa de ser escalável para milhões de usuários, para ter um engajamento e um volume de acesso para o absurdo, né, o único ambiente que entrega realmente a experiência de automação e também de escalabilidade que essas empresas digitais precisam é a nuvem, então, essas empresas já nascem sabendo que elas vão rodar lá, desenham sua arquitetura para ir para um modelo já a Cloud Native, né, como o pessoal chama, se a gente for pegar o outro grupo, né, mais tradicional de empresas que nasceram há mais de 10 anos, né, que são empresas mais tradicionais e tem aplicações com vários ciclos de vida, né, você tem aplicações que nasceram muito antes da nuvem e tem algumas outras que já nasceram com a nuvem, sendo relativamente relevante, essas empresas mais tradicionais e que compõem provavelmente 85, 90% do PIB brasileiro, elas não sabem, tipicamente, trabalhar muito bem com a nuvem. Pode ter pessoas lá que conseguem trabalhar bem, sabem projetar uma aplicação, mas a realidade do desenvolvimento delas é pensando num cenário anterior e que era muito diferente, né, desse contexto da nuvem. Então, se a gente for pensar essas startups digitais, bem capitalizadas, pega Nubank, Creditas, startups que já estão no nível de maturidade e volume grande no Brasil, elas têm uma fluidez para trabalhar com a nuvem muito parecida com o que você encontra no Vale do Silício, nos centros de desenvolvimento de tecnologia da Europa e que é muito próximo do estado da arte e de práticas, né, então você não tem uma diferença grande com relação a um time de engenharia dessas melhores startups do Brasil versus o que acontece no Vale do Silício. Claro que a quantidade e alguns aspectos mudam, mas é muito parecido com o que acontece lá. Já quando a gente vai para um cenário mais tradicional, você pega uma empresa listada na Bolsa no Brasil e que não seja aquela empresa com DNA de tecnologia e inovação, ela provavelmente está com um gap ali de uns cinco anos correspondente a uma empresa parecida com ela no mercado mais maduro, né, no mercado europeu, no mercado americano. Então, existe, né, se a gente for pensar no mundo real aqui no Brasil, a maioria das empresas que movem a economia, né, que são realmente expressivas para a vida dos brasileiros, elas não estão prontas ainda para trabalhar com a nuvem, com práticas DevOps e com nada desse mundo cloud native. Elas estão tentando se adaptar e existe uma crença, né, tem uma iniciativa recente da Accenture chamada Cloud First, ela alega, né, que 80% ou mais dos workloads que realmente, né, impactam a vida das pessoas não estão rodando em cloud ainda e acredita-se que nos próximos três a quatro anos eles vão significativamente migrar para a nuvem. Então, a gente está no momento as empresas digitais já, assim, fluidamente usando a nuvem com propriedade e a maioria das empresas e o que realmente, né, impacta mais a vida das pessoas ainda no modelo que precisa se modernizar, né, precisa se transformar em termos de arquitetura e processo para poder rodar na nuvem com um nível de retorno mais interessante. Então, acho que esses são, assim, os dois grandes grupos que a gente pode classificar aqui no Brasil e em termos de quantidade de pessoas e gente trabalhando, tem muito mais gente trabalhando ainda nos modelos pré-cloud e mais tradicionais do que no modelo já cloud native com propriedade, né. Então, acho que esse é o cenário que a gente encontra aqui. Inclusive, assim, essa sua divisão me trouxe duas perguntas, que são uma consequência da outra. uma bem clássica já de discussão em Twitter, né, nas redes sociais, sobre essa polêmica se DevOps é cargo ou cultura. Até porque a Rivendell era uma empresa praticamente DevOps, fazia outras coisas, claro, mas praticamente DevOps era o grosso e tinha um crescimento muito alto de demanda, né, com a empresa que cresceu muito rápido e chamou a atenção do mercado, tanto que houve uma aquisição por parte da Mandico que demonstra que a necessidade de implantação de cultura, mas também de posições específicas, fazendo um trabalho de DevOps era muito alto. E isso, vem outra pergunta que eu tenho conversado com muitas empresas, principalmente quem fala isso, que questiona se é cargo ou é cultura, é porque se sente desconfortável dentro da empresa de ter uma pessoa só fazendo DevOps ou contratar até uma consultoria, como era o caso da Rivendell, só para fazer DevOps. Como é que você vê essa polêmica? É, isso até tem gente que adora polemizar sobre isso sem discutir o que realmente é relevante, né. Assim, de maneira geral, você tem, né, todo o ciclo de desenvolvimento de produtos, depois de operação, existe claramente o que é uma cultura DevOps, né, existe o que você tem que ter de prática, a gente tem muita coisa ligada a XP, por exemplo, né, de você ter teste automatizado, você ter processo de desenvolvimento mais interativo e incremental e fazer o tempo inteiro, né, o processo de integração e deploy contínuo, enfim, tem várias práticas que datam desde de muito antes de existir o termo DevOps, né, no mercado, né. Você pega práticas de a XP já traziam ideias que depois foram renomeadas ali como DevOps, né, e isso são práticas boas de engenharia de software que a gente recomenda para todo mundo, independente se vai chamar de DevOps ou qualquer outra coisa. E aí, o que que eu entendo, né, existem, de fato, várias práticas e formas de trabalho que você pode falar, olha, isso aqui é cultura, né, isso aqui, um time que trabalha, né, com produtos com a cultura DevOps vai ser um time que vai tentar fazer teste automatizado, vai tentar fazer integração contínua, vai tentar fazer teste de carga, vai tentar fazer várias práticas que ao longo do processo de desenvolvimento permitam que o deploy o tempo inteiro seja validado e seja implantado de uma forma automatizada que previna erro humano. Então, isso aí, né, seria uma forma de trabalho alinhado com a cultura DevOps. Isso, com certeza, existe um aspecto ligado à cultura nisso. Só que, se a gente for pensar, cara, uma empresa que não tinha nada disso em prática, né, que não estivesse fluindo dentro desse modelo ainda. Existe um conjunto de atividades técnicas reais, que são coisas que são concretas e precisam ser feitas, que normalmente são desempenhadas pelo que o pessoal chama de um engenheiro DevOps ou um SRE, um perfil de atuação, que é muito parecido com o que a gente chama também de engenheiro de plataforma, né. Então, se você for pensar, cara, uma empresa que não tenha feito nada, né, de investimento em agilidade, práticas de integração contínua, não tenha feito nada e esteja querendo se atualizar, ela vai precisar construir um arcabouço, né, de plataforma que vai suportar esse processo de desenvolvimento e implantação ao longo do tempo nos seus produtos. Então, por exemplo, o pessoal fala, ah, DevOps é cultura. Tá bom. Me responde, então, quem é que faz o processo de implantar uma stack de log e observabilidade dentro de uma empresa? É o que? É um ancião culto que vai fazer aquilo ali? Ou é um cara que desempenha um perfil de engenheiro DevOps? Cara, isso aí é um trabalho de engenharia. Você tem que saber, por exemplo, configurar um LSC Search em cluster, você tem que saber como que você vai configurar o processo para as aplicações e enviar em login para o local central, você tem que saber como que eu faço o troubleshooting e tracing de uma aplicação. Cara, isso são práticas que, sim, a gente pode querer ficar gastando horas ali falando de cultura, mas se alguém não tiver configurado aquele servidor de log, você vai receber tudo, você vai analisar os dados, você vai fazer, cara, fazer aquele processo de armazenar e arquivar de tempos em tempos. Se alguém não tiver feito esse tipo de implantação, a empresa pode querer trabalhar com as práticas DevOps o quanto ela quiser, que, ainda assim, ela não vai conseguir ter os resultados que se espera. Então, o que eu entendo? Existe, claro, uma questão cultural de você trabalhar com colaboração e ter, de fato, no desenvolvimento, uma preparação para que aquilo ali seja operado com sucesso e, também, do lado da operação, uma preocupação com automação e práticas de desenvolvimento que também façam com que a passagem entre os ambientes internos e produção seja fluida, não seja um processo traumático, mas existe bastante trabalho técnico para subir essa plataforma que suporta todas essas práticas de DevOps, isso tem que ser feito por alguém que, normalmente, é um engenheiro, que o pessoal chama de engenheiro de DevOps ou site with ability engineer, que são os dois nomes mais comumente usados para isso. Então, a gente pode dizer que existe muita coisa ligada à cultura, mas também tem que ter um perfil profissional que saiba configurar aquilo para entregar para a empresa o nível de maturidade e operação que ela precisa ter. Então, tentando não gastar muito tempo com polêmica, acho que, no mundo real, é isso que precisa ser feito para que uma empresa tenha benefícios que se espera ao aplicar práticas de cultura DevOps num contexto, principalmente, de produtos digitais. Mas, assim, o seu esclarecimento foi superimportante, o que me lembrou uma outra coisa. Apesar de ser uma polêmica, é um ótimo exercício para a gente discutir sobre papéis e sobre o que se fazer na engenharia. Me lembrou outra coisa, que muita gente não vive produção. Ainda existem muitas especialidades, muitos contratos, muitos serviços, que a pessoa desenvolve um software e entrega para a empresa. Então, você vê fábrica de software até hoje fazendo isso, e esse pessoal não vive produção. Só quem vive produção consegue entender bem o que você falou agora, porque a ideia do DevOps é o end-to-end, o cara que consegue fazer a mistura do sysadmin com o desenvolvedor, o cara que consegue entender de ponto a ponto. Só que, no mundo de hoje, desenvolvimento de hoje, é impossível uma pessoa só cuidar de um sistema um pouco mais complexo. Não sei o que seja um app super simples, que uma equipe, duas, três pessoas consigam manter o que não é a realidade de quase ninguém mais no mercado. E quando é de startup, é muito early stage, muito na época de validação, quando ainda é MVP. E aí me lembrou disso. Como é que você vê essa questão hoje? que a grande maioria das empresas, como você falou, o maior PIB do Brasil ainda vive pré-cloud. E esse pessoal não tem... O dia a dia consome a gente, consome o nosso tempo. Além de não ter a cultura, não ter tempo, que mesmo ao que aprenda a cultura, você precisa entregar resultados, porque foi o que você falou. Como é que você vê essa separação ainda hoje de produção e de empresas de consultoria pura? Sim. O que acontecia bastante, 12 anos atrás, 15 anos atrás, era que quem estava desenvolvendo um produto, uma aplicação qualquer, ele realmente tinha o papel de implementar funcionalidades, de fazer o business case como desenhado por alguém e preparar aquilo ali para que alguém pegue aquele artefato, aquela aplicação testada e validada e coloque para rodar em algum outro lugar. Era como se praticamente você chegasse até um muro, aí você joga uma sacola por cima do muro, outra pessoa pega aquela sacola e leva para rodar onde vai ser exposto para o cliente final da empresa. Isso mudou muito mesmo, essa perspectiva de desenvolvimento de produtos e de saber onde o seu produto vai rodar. Na prática, não se imagina hoje um desenvolvedor de aplicações modernas que não tenha uma preocupação clara de saber olha, o meu produto vai rodar num container, numa nuvem pública, o meu produto vai rodar com uma aplicação PWA, SPA, numa CDN, por exemplo. Esse tipo de coisa de você desenhar uma aplicação que otimize o desempenho e experiência dela, já sabendo qual vai ser o runtime, isso aí é muito mais claro. Você tem hoje, acho que, muito menos essa separação abrupta que existia, porque, assim, no mundo tradicional, os data centers super controlados, cheios de regras de compliance e tudo, o papel na prática do cara que era um operador de infraestrutura, do cara de segurança, era não deixar problema entrar em produção. Só que aí, na prática, acabava acontecendo que nem coisa boa, nem produto evoluindo, conseguia entrar em produção facilmente. Você tinha uma fricção muito grande. Atualmente, com esses processos de você conseguir automatizar a criação de ambiente, você conseguir ter algo muito parecido com o seu ambiente final, já na mão do desenvolvedor, quando ele está começando a trabalhar, isso faz uma diferença enorme, porque você, primeiro, antecipa vários problemas, você consegue ter... Se o cara sabe que ele vai rodar, eventualmente, numa máquina Linux, em produção, num container Linux, etc. O cara já usa isso no seu computador agora, não desenvolve, por exemplo, em Windows, para só quando você for colocar em produção, você aprender se o cloreio vai funcionar ou não. Você consegue antecipar, você consegue também automatizar o processo de teste, de validação dessas configurações todas. Então, até um dos termos e conceitos que começou a ser praticado com o texto do DevOps é a infraestrutura como código. Você consegue, por exemplo, fazer com que um ambiente completo, servidor de aplicação, banco de dados, tudo o que precisa para uma aplicação rodar, você executa uma receita automatizada, o cara, 10 minutos depois, está tudo rodando, e o desenvolvedor consegue realmente ter um ambiente praticamente igual ao que ele vai ter em produção. Nesse aspecto, acho que melhorou muito, e você, antigamente, passava semanas tentando validar um produto, porque, assim, você só tinha um ambiente realmente próximo da realidade, um ambiente real, quando colocava em produção. E aí o pessoal até brinca com aquele negócio do TDD. É o teste depois do deploy. Você só conseguia testar o negócio com realmente propriedade, depois que você estava com o ambiente no ar, e se algum usuário, algum cliente final fosse impactado por aquilo, cara, era a dor da implantação, né? Não tinha muito como fugir disso, né? Tanto que, nessa época, as empresas com maior acesso, eu desenvolvendo aplicações dentro da Globo.com em 2006, cara, quando eu colocava o produto novo no ar, era madrugada lá, começava chegando às 5 da manhã, depois foi para 4, depois que a janela foi ficando mais complexa, chegava às 3 da manhã, e era isso, você tinha que escolher uma zona, um horário ali de menos impacto, e, assim, tinha alguma dor. Agora que você consegue ter um ambiente completo, por exemplo, o modelo que o pessoal chama de deploy blue green, que você prepara um ambiente inteiro, completo, cara, você pode testar extensivamente, e quando está todo mundo confortável com aquela versão nova, você simplesmente chaveia, cara, isso aí, para quem trabalhava de madrugada, colocando versão no ar, isso aí é um paraíso, você não tem isso mais aí. Imagina o pessoal lá no Rio de Janeiro, Globo.com, para passar na frente de uma favela 3 da manhã para poder colocar teu produto no ar, cara, é um negócio que não é uma ideia tão atraente hoje em dia, e com esse contexto de cloud, DevOps, práticas de desenvolvimento, de gestão de ambientes muito mais maduras, muito mais fáceis, isso parece um passado longínquo, ninguém mais que trabalha com nuvem imagina ter que trazer, eventualmente, um grupo de pessoas de madrugada, porque só naquele cenário você consegue testar a sua aplicação sem ter realmente risco, então mudou bastante, mas tem muitas empresas que ainda fazem processos de madrugada, por exemplo, cara, eu com alguma frequência, terça-feira, por exemplo, dia da semana normal, quase toda terça-feira, quando tenta acessar de manhã o internet banking de um banco de varejo tradicional, eu não consigo acessar, cara, passa ali, puto, de 7 até 10 da manhã você não consegue acessar, você fala, cara, mas por quê? Puta, 10 da manhã, horário comercial já, cara, algum processo de implantação que deu problema, o cara teve que travar o ambiente, e você fala, puto, em 2021, isso ainda é necessário? Não deveria ser, mas a realidade é que as empresas que trabalhavam com soluções tradicionais e arquiteturas antigas não conseguiram ainda fazer essa guinada para o modelo já cloud native e com práticas de gestão de mudanças em ambientes já alinhadas com o que é possível no mercado, então ainda tem muita empresa com esse dever de casa para fazer e a gente espera que aconteça nos próximos anos e aí a gente, tendo uma equalização do que são as práticas que uma empresa tradicional usa com as práticas que uma empresa native em nuvem consegue utilizar. Você falando aí, eu me lembrei até de onde surgiu o conceito que eu venho trabalhando há, sei lá, 15 anos, mais de 15 anos, muito forte que eu chamo de deploy first, que na época eu trabalhava no estado, numa secretaria e produção era a máquina da Oracle, só que local a gente só conseguia rodar no Tomcat, tipo, pô, as pessoas têm que lembrar que na época era um durão as máquinas e não conseguia rodar em desenvolvimento da máquina da Oracle, demorava uma hora só para subir e tal, a gente rodava em Tomcat, então nunca conseguia saber realmente se ia funcionar em produção só o lance do TDD só depois de realmente fazer o deploy, que tinha toda aquela compliance, a GMOD extremamente restrito. Desde essa época eu comecei por necessidade com essa prática de deploy first. Eu vou começar qualquer coisa, me dar primeiro a máquina de produção, me dar o ambiente de produção. A partir daí, a gente, um hello world, a partir daí a gente vai desenvolvendo a aplicação. E ao longo do tempo, até depois que eu fui trabalhar na Rivendell, naquela época, do deploy first eu vi muita necessidade na vida de produção de availability first ou observability first. Você, antes de qualquer coisa, trazer a observabilidade para frente. Inclusive, já linkando aqui com esse meu cenário, que é a próxima pergunta que eu quero te fazer. O processo foi um dos primeiros que falou para mim lá atrás sobre a matriz de resiliência. Hoje tem uma empresa, tem um produto que provavelmente é a única no mundo que está entregando a matriz de resiliência. E esse conceito de observabilidade first, de primeiro olhar como é que está a sua produção para depois você pensar num nível mais profundo de engenharia, como é que está esse cenário no Brasil, como é que vocês estão encarando. Aqui, para quem não sabe, é um print que eu tirei do 1P, que é um produto de observabilidade da Elverworks, do Bruno. Então, é talvez o único do mundo, eu não conheço o outro, já pesquisei, não tem, que entrega uma matriz de resiliência, que é um conceito de Shopify, que o Bruno vai explicar para a gente agora. Legal, bacana. Deixa eu tentar contextualizar um pouco sobre isso. Quando a gente começou a trabalhar com ambientes em nuvem, desde times de engenharia muito bons até os times mais simples, com práticas mais arcaicas de desenvolvimento, você percebia que os times de desenvolvimento focam muito em criar um produto diferenciado, criar um produto com usabilidade boa, com uma API, com uma sintaxe legal e tal, só que a preocupação sobre como ele vai ser organizado para rodar na nuvem, como você vai operar aquilo, realmente só começava para aparecer depois que o produto já está no ar, que já estava começando a ter um conjunto de incidentes relativamente grande. E uma das coisas que a gente sempre tentava fazer para ajudar as empresas a terem sucesso operando o seu produto na nuvem é ajudar ela a organizar o seu ambiente e padronizar mais as coisas. E isso aí são conceitos, na verdade, muito simples, mas que quando você coloca materializado, às vezes você traz um ganho para a empresa que ela não percebia que ela não estava usando essa abstração. Eu vou tentar compartilhar aqui brevemente só para dar um exemplo do que seria essa matriz de resiliência e como que a gente pode trabalhar com isso. Eu acho que você tem que habilitar. Eu não estou conseguindo fazer o share. está desabilitado para mim daqui. Ah, agora foi. Legal. bom, deixa eu explicar brevemente o que seria então essa matriz de resiliência e, enfim, primeiro, só para dar os créditos devidos, esse termo de matriz de resiliência não foi a gente que inventou, a gente viu uma referência sobre um blog de engenharia do Shopify e a gente começou lá em final de 2016, começo de 2017 a aplicar e isso passou a ser um padrão nosso para trabalhar com qualquer ambiente em nuvem para um produto digital. Então, essa página que eu tenho aqui exibida, ela é a matriz de resiliência do nosso produto chamado One Platform. Eu vou usar ela só para explicar brevemente qual que é a ideia e que resultado que a gente consegue ter com isso e com isso a gente consegue depois ir para temas um pouco mais avançados. Primeiro, a matriz de resiliência ela consiste simplesmente na ideia de você mapear quais são as suas aplicações e serviços e um ponto-chave o desafio de monitoramento de ambientes de nuvem e ambientes digitais você precisa saber o que você tem se você não tem controle claro sobre quais são as suas aplicações quais são os seus serviços e o que você precisa monitorar ninguém monitora ninguém observa o que não conhece então isso parece óbvio só que eu diria que 99% das empresas que a gente trabalhou na prática ao longo dessa jornada DevOps nos últimos 10 anos não tinham nenhuma prática de gerência de configuração e o pessoal chama do antigo CMDB do ITIL que é você ter um catálogo de aplicações e serviços você tem planilha no Google Sheets você tem uma série de artefatos que o pessoal usa mas algum mapeamento as suas aplicações quais são os serviços que elas dependem e como está a relação entre elas isso não se tem de uma forma fácil então qual que é a ideia de uma matriz de resiliência você vai mapear aqui nas colunas no nosso exemplo aqui são 6 aplicações quais são as suas aplicações que compõem esse produto One Platform que são na prática cada produto digital pode ser o app do iFood pode ser o marketplace da Magalu pode ser a página de parceiros de sellers da V Varejo qualquer produto digital ele é composto por aplicações e serviços a aplicação normalmente é uma aplicação que a empresa desenvolve ou seja existe um controle de diversão e existe atualização frequente da Clori e no nosso caso aqui a gente tem esse produto One Platform composto por 6 aplicações tem o Notifier um Pbackend um Pbackend 6 aplicações aqui e na esquerda nas linhas a gente tem basicamente as dependências dessas aplicações então vamos pegar por exemplo uma aplicação aqui bem densa cheia de dependências como um Pbackend que na prática é a nossa API que suporta essa aplicação frontend aqui e suporta mais uma série de funcionalidades que a gente expõe essa aplicação um Pbackend primeiro eu tenho aqui uma visão ela está disponível ou não todas as nossas aplicações estão disponíveis a gente está com elas para o cliente final para quem precisa delas 100% de disponibilidade nos últimos 30 dias então bem legal e eu tenho aqui a conexão dela com as dependências dela e o que eu consigo enxergar por aqui essa aplicação um Pbackend ela tem uma dependência com relação a essas outras quatro aplicações o Credentials o Notifier o Steras e o Provisioner todas são aplicações que essa aplicação backend precisa invocar precisa utilizar então eu já consigo ter de uma forma bem simples a visão de cara o que pode estar eventualmente impactando o meu produto se eu tiver com problema se eu conheço a minha aplicação e as dependências dela a origem de um incidente a origem de um problema fica muito mais clara então putz eu tive isso aqui além dessas aplicações que são dependências do um Pbackend eu também tenho alguns serviços de infraestrutura que são dependências dela também inclusive a gente pode ver aqui o pessoal está agora numa janela de manutenção numa das features que a gente tem no Oresk Search o serviço Oresk Search em produção que é uma dependência do um Pbackend está fora do ar no momento ele não está disponível para fazer eventuais consultas alguma feature que ele precisa então se eu tenho eventualmente um problema na minha aplicação um Pbackend está começando a trazer alguns erros aqui eu tenho impacto no cliente final a primeira coisa que eu poderia utilizar aqui para fazer um troco de chutinha é cara tem alguma dependência dela que está com problema no momento no nosso caso aqui o Oresk Search de produção que é um dos nossos serviços está fora do ar então putz um improvável candidato aqui para esse impacto que eu estou tendo em produção então esse contexto da matriz de residência nada mais é do que você juntar quais são as suas aplicações com o seu serviço e tentar fazer um entendimento conjunto disso cara o que eu posso ter de problema como que eu organizo isso e quando você vai aqui um outro ponto interessante que a gente tem eu estou mapeando o que a gente chama de ambiente de produção qualquer um que trabalha com produto digital hoje em dia está acostumado com a ideia de você ter um ambiente de production você tem um outro para stages você tem um outro para development e esse controle de quais aplicações e serviços rodam em cada ambiente e quais são as versões que estão rodando em cada um deles também é um ponto fundamental para a gente saber o que pode estar impactando ou não esse produto caso esteja com eventualmente um problema que só acontece em produção e não acontece em staging será que eu estou com as mesmas versões o mesmo conjunto de coisas rodando esse é um primeiro ponto de partida então essa visão da matriz de residência nada mais é do que uma prática tradicional de gerência de configuração só que aplicada no mundo digital cloud native que é uma prática que as empresas abandonaram as empresas antigamente usavam o ITU tinha o CMDB o catálogo lá de aplicações e serviços quando foram para a nuvem pública isso se perdeu completamente você tem o desenvolvimento acontecendo o cara que conhece do Jenkins conhece da ferramenta de CICD mas ninguém sabe depois que aquilo ali chega do outro lado por que eventualmente um problema pode estar acontecendo esse gap de práticas que existiam na operação tradicional que não são feitos ainda nas práticas de cloud native é uma das coisas que a gente quer suprir com essa matriz de resiliência que é um conceito independente de qualquer solução que esteja sendo usada é uma prática que a gente recomenda bastante que ajuda a empresa a ter um entendimento melhor sobre qual é o produto que ela está operando então só explicando sobre isso esse é um objetivo que a gente tem vou parar o share aqui acho que esse é um ponto só te interromper Bruno só te interromper pessoal vou colocar aqui nos comentários um link do blog lá de engenharia do Shopify mostrando um plano de resiliência para eventos de alto tráfego ou seja o que o Bruno apresentou é uma visão de produto não necessariamente uma visão de uma única aplicação ou de aplicação então é um conceito você pode organizar e o Shopify explica muito bem esse conceito lá no blog deles você pode organizar sei lá numa visão numa visão de produto e não só numa aplicação então você pode pegar por exemplo um carrinho que é uma aplicação mas você quer trabalhar com um produto e separar numa mesma matriz o que é o health check de pagamento para o cartão o que é de pagamento combinado então é um conceito bem interessante fora que o que você mostrou aí de ambientes num num contexto um pouco mais complexo que eu tenho que eu sou B2B e aí eu tenho um sandbox que é produtivo para alguns determinados clientes experimentados já em produção a quente eu posso ter múltiplos ambientes de produção também fora que por exemplo lá na Green Mile cada cliente tinha a sua própria produção então depende muito do essa flexibilidade é super interessante você deixar a empresa sabe como organizar a observabilidade dele e eu forneço a aplicação não é isso o racional? isso quando você tem esse processo de desenvolvimento já pensando num ambiente alvo principalmente na nuvem você tem que pensar algumas características como que o Clolive vai viver em produção primeiro vamos dizer que você tem uma aplicação web aí do carrinho você comentou qualquer e-commerce hoje tem um foco muito grande em conversão do carrinho fazer Clolive performar bem vender bem uma das coisas que você tem que pensar logo na largada é cara o que eu vou fazer para que meu produto tolere falha num componente de baixo por exemplo se eu tenho um único servidor para servir o meu carrinho se aquele servidor estiver fora do ar eu vou ter um problema que eu não vou conseguir vender para os meus clientes então pensar em tolerância falha redundância e como que você vai perceber problemas em produção se você não não cria o seu produto já pensando nisso você resolver isso depois que ele já está pronto fica muito mais difícil porque você como que você eventualmente faz chavear para um outro servidor alguma coisa de redundância se você não desenhou o seu produto para fazer isso vai ser um negócio talvez improvisado talvez aquele processo que o pessoal faz no desespero do disaster recovery pode ser enfim qualquer coisa que você tente fazer só que se você não projetou como que a sua aplicação tolera a falha nos componentes de baixo você vai ter um problema sério então por exemplo esse exemplo do carrinho que a gente comentou o carrinho ele normalmente precisa fazer uma transação precisa cobrar o cliente por um conjunto de produtos que ele está adquirindo e precisa fazer uma transação que vai depender eventualmente de um cartão de crédito de um boleto sendo pago alguma coisa como isso se a gente tem por exemplo esse pagamento do cartão sendo feito por uma outra empresa a gente usa uma solução de gator de pagamento se aquela empresa estiver com um problema na hora que eu estou precisando fazer a transação eu não vou conseguir vender para o meu cliente por causa disso então putz será que não tem uma forma de eu ficar um pouco mais livre de falhas das minhas dependências para não perder uma venda para o meu cliente final e claro a gente sabe que hoje você pode trabalhar bastante com processamento assíncrono com fila de mensagens e tudo mais então esse tipo de coisa de você pensar o que pode acontecer de problema com o meu produto e como eu vou fazer para que eu não impacte a minha venda já mostra por exemplo uma arquitetura um pouco mais sofisticada você pode de repente ter componente com alta disponibilidade você pode ter formas de degradar graciosamente como o pessoal chama que você faz o seu produto funcionar na missão crítica dele da forma que precisar e o que for possível piorar a experiência se for possível degradar sem comprometer a experiência cor você vai fazer então isso de por exemplo um pedido no e-commerce você pode colocar aquele pedido numa fila na hora que o cartão estiver passando novamente naquela empresa de pagamento estiver funcionando você transaciona e você não perde uma venda do cliente não deixa o cliente frustrado por algum problema de infraestrutura que aconteceu e isso em qualquer produto hoje se você encontra muito problema em produção e o cliente percebe esse impacto o cliente vai começar a falar a experiência aqui não está tão legal vou começar a ver e outras opções de concorrente que eu tenho para não ficar tendo essa experiência ruim toda vez que eu venho aqui então um fator chave de sucesso do produto digital hoje é o cliente final tem que ser o mínimo impactado possível pelos problemas que acontecem dentro da sua infraestrutura dentro da sua operação então pensar como que o produto pode ser feito para você identificar problemas cedo você perceber que alguma coisa está degradando antes de ela ficar fora essa questão da observabilidade é muito melhor do que você deixar ficar fora para depois tentar resolver então essas etapas de medição de desempenho de você medir o tempo de resposta medir a quantidade de erros que é hoje em dia o que compõe a observabilidade observabilidade é um termo relativamente novo que compõe o que a gente fazia antes de monitoramento junto com práticas de desempenho e tracing também que é uma questão relativamente nova também que é você pegar uma arquitetura distribuída você conseguir ter pontos de análise em todas as etapas de processamento daquela transação então se você tiver com um problema no seu gate de API você vai perceber se você tiver com um problema no seu banco de dados você vai perceber ou se você tiver com um problema num parceiro que você precisa utilizar também vai ficar claro se você preparou bem a observabilidade em que etapa que aquilo ali aconteceu então esse ponto de preparar um produto para que ele possa ser operado com sucesso ele tem que acontecer em todas as etapas do desenvolvimento e se a gente não desenha bem como que isso acontece quando tiver um problema por exemplo a Amazon o data center está fora do ar aquela zona disponível de estar fora por eu ficar fora para uma empresa impacta todo mundo naquela zona e se você não tem algo desenhado que tolere e fale naquilo cara, enquanto a Amazon não voltar 100% próprio você vai ficar com o teu cliente sem poder comprar isso ninguém quer hoje pensar em cara, eu vou ficar uma hora sem poder vender um produto para o meu cliente isso aí é cara, no e-commerce pega uma via varejo uma magalu uma hora sem transacionar são centenas de milhares talvez milhões de reais que você perde por um problema que alguém poderia ter desenhado uma solução mais interessante então hoje em dia produto digital qualquer contexto de atendimento a cliente você tem que desenhar um processo que permita que o seu cliente final não seja impactado quando você tiver problema dentro de casa então esse é um desenho que tem que ser preparado e testado ao longo do processo e a observabilidade é fundamental para que a gente tenha informações de qualidade para poder tratar qualquer problema que apareça não, perfeito eu fui muito simplista até no meu exemplo e você complementou bem e uma coisa que a gente não comentou ali da matriz é que ela já ela já ajuda a observar essa degradação ao longo do tempo quer compartilhar de novo mostrar ali que não é só a APDAO o conceito ele mostra a degradação ao longo do tempo o SLA as métricas principais então isso que você falou super importante do time começar a acompanhar por exemplo o Elastic está down aí a aplicação que está sendo degradada é o back-end então essas métricas aí já ajuda nesse próprio desenho que você falou do time estar observando o desenho da arquitetura para responder assim você vê que é um caso atípico aí a métrica vem 100% nos últimos 15 dias então foi um caso total mas algumas aplicações devem esses números já vão mostrar o histórico do time é exatamente uma das coisas que você tem que tentar acompanhar quando você vai para esse cenário que ele é distribuído rodando em nuvem você pode ter ao longo do tempo vários componentes falhando e o seu produto conseguindo lidar com isso tem alguns indicadores chave são interessantes a gente analisar para você ter uma prática do SRE bem desenhada então os quatro indicadores principais que o pessoal analisa no contexto do SRE mais cor gestão de incidência e tudo além da questão do próprio SLA que é a disponibilidade daquele produto ao longo de um período pode ser de um mês pode ser de um dia você pode analisar a disponibilidade em diferentes intervalos mas tem alguns indicadores que dão um bom cheiro se a clavia está tendo problemas com frequência ou não e o que você poderia fazer sobre isso então um dos indicadores essenciais esse que a gente chama de MTBF que é o Mean Time Between Failures de quanto em quanto tempo aquele produto tem encontrado problemas naquele último intervalo claro que você não vai necessariamente analisar um ano normalmente as empresas analisam e tentam ficar 100% atualizadas com a janela de 15 a 30 dias normalmente ninguém fica analisando pós-mortem coisas de incidentes que aconteceram há mais do que um mês atrás a janela de tempo nas últimas duas a quatro semanas é o que normalmente faz diferença se a gente percebe olha nas últimas duas semanas esse produto aqui está tendo falhas está tendo alguma indisponibilidade ou degradação cara a cada três horas quatro horas talvez esse problema aqui se agrave e você fique fora do ar durante um período extenso então analisar indicadores e tentar aprender com eles para ver como você pode resolver colir na origem é super importante então essa questão do Mean Time Between Failures Mean Time Shock Knowledge é o tempo que o teu time demora para perceber um problema então por exemplo acontecer um problema lá o seu carrinho não está mais passando cartão de crédito se eu demoro mais do que um minuto dois minutos para eu ter ciência daquilo vou saber quanto tempo eu vou demorar para resolver o problema que é pior ainda então esse tempo para identificar um problema e começar a trabalhar nele tem que ser muito rápido tem que ser idealmente poucos segundos no máximo um minuto senão é um tempo que o teu cliente está sendo impactado e a gente tem outros dois na prática indicadores que são bem interessantes nessa visão de operação que é o Mean Time to Recover que é o tempo que você demora na média para o incidente se recuperar para você começar a realmente a operar normalmente e o Mean Time to Respond que é o tempo que o teu time demora para entrar em ação efetivamente isso aqui são indicadores que vão te dizer na tua tratativa de incidentes e problemas na tua operação se você está fazendo um bom trabalho ou não e aí existem vários benchmarks existe um trabalho de pesquisa do Jess Humble que tinha uma empresa e vendeu para o Google que é o DevOps Research ele dá vários benchmarks cara o quão bem as empresas que fazem bons produtos ou as empresas mais tradicionais tem dentro da sua operação tipo é normal que você fique por exemplo horas fora do ar em uma empresa saudável não é mas em uma empresa mais tradicional que não tem essas práticas bem definidas pode ser comum que você tenha uma SLA disponibilidade de 95% você fica sei lá uma hora fora do ar por dia isso aí numa perspectiva moderna de produto é muito ruim uma hora por dia cara é muito tempo impactando seus clientes e isso não vai gerar uma satisfação boa então medir os indicadores corretos e conseguir analisar o que está impactando é um passo chave para que você possa fazer na sequência melhoria contínua e chegar num ponto de operação importante e aí tem um outro ponto linkando com isso que são métricas que durante o desenvolvimento o pessoal pode utilizar essas métricas não são ligadas ao SRE são mais métricas ligadas a um processo de desenvolvimento elas são as métricas as quatro do Accelerate do livro do JS Humble que é o Deployment Frequency o Min Time to Recover ele é um dos pontos importantes o Change Failure Rate que é com que frequência que você coloca versões novas no ar e você tem que fazer um rollback ou eventualmente você tem que aplicar algum patch logo na sequência e tem o Average Lead Time que é tipicamente entre o time de desenvolvimento terminar um desenvolvimento e aquilo ali ir para a produção quanto tempo leva a gente fez alguns trabalhos de consultoria em empresas tradicionais cara, a gente primeiro chega num lugar que muitas vezes não sabe qual que é esse tempo você pergunta para o time de desenvolvimento e fala olha, cara uma semana aqui a gente desenvolve e coloca no ar você vai começar a olhar cara, na verdade não é uma semana você vai começar a medir são três semanas são exatamente 30 dias e as empresas muitas vezes não tem nem visão de o que é de processo e de uso internamente que faz com que esse processo se torne tão longo eu já peguei um caso mais extremo uma empresa de capital aberto que inclusive não está indo bem nas pernas atualmente mas na época estava na época da vida de mercado do segmento dela ela tinha um lead time entre o time de desenvolvimento produzir alguma feature e ela ir para a produção passando todas as etapas de teste vários ambientes oito meses aí eu falava cara, em oito meses uma startup concorrente dessa empresa vai aparecer vai eventualmente pegar um cliente dela e se você pensa o tempo que eu levo entre alguém propor uma ideia ela ser construída e você colocar em produção se você tem meses entre qualquer coisa que você fez você conseguir colocar para o teu cliente final utilizar e te dar um feedback o teu tempo de aprendizado e amadurecimento contra a concorrência essa empresa não vai conseguir competir com as empresas mais inovadoras que vão aparecer na sequência então esses fatores de com que frequência que eu coloco o produto no ar quanto que eu tenho de problema e quão suave é o processo entre eu desenvolver um produto e colocar em produção são fatores-chave de sucesso então quem não estiver buscando otimizar medir e otimizar essas quatro métricas do SRE e as quatro do Accelerate que são mais ligadas ao desenvolvimento vai ter um problema muito grave concorrendo com as empresas que adotarem isso de uma forma mais interessante então isso aqui a gente está falando muito de engenharia de coisas que são parecem que são termos muito técnicos mas seu produto digital sua empresa que está tentando ser digital nesse momento aí de pandemia e atualizando o seu portfólio de aplicações não estiver medindo e tentando otimizar isso você vai ter bastante dificuldade de concorrer com as empresas que já adotam isso como uma prática normal de gestão e analisam isso diariamente então esse é um ponto de recomendação muito bom que é não só medir as coisas muito específicas do seu produto mas medir se o seu processo entre desenvolvimento e colocar em produção se ele está funcionando de uma forma saudável também porque senão você vai estar provavelmente gastando muito mais do que você precisaria para construir o seu produto e operar ele depois então esse é um ponto bem chave saber como escolher os indicadores e analisar isso bem proximamente não, perfeito o que você falou faz todo sentido e realmente é é a realidade de muitas grandes empresas de não ter os indicadores e assim e não ser dado a driven só por feeling já peguei vários casos onde a pessoa ela não vê o cycle time aliás o lead time ela só vê um cycle time que é depois que o dev diz terminei de concluir e eu vou colocar em produção ou então alguns volumes como por exemplo todo dia eles liberam alguma coisa para mim mas se ela não percebe não tem um sentimento todo dia tem alguma coisa subindo mas foi pedido há oito meses é muito estranho isso porque ela não consegue perder o time então não sabe realmente qual o volume e quando você adota alguma prática de engenharia que diminui esse volume diário de deploy como por exemplo testes automatizados o que gera no feeling é diminuiu a produtividade porque ela não está vendo todo o cenário ela vê só um pedaço que ela observou ao invés de estar subindo oito coisas por dia está subindo duas mas estão subindo com qualidade não tem pullback então essas práticas que você falou são de métrica são super importantes na visibilidade do cenário sim tem um aspecto que é bem interessante a gente pensa muito produto digital desenvolvimento tem algumas coisas que podem estar mal organizadas no processo entre um time uma unidade de time desenvolver e ela conseguir colocar em produção às vezes você pode ter um time muito bom que está sendo penalizado por um processo falho por exemplo a gente pegou um caso bem cabeludo na época da Rivendell que era uma empresa que tinha alguns times de desenvolvimento muito bons mas que mesmo assim o tempo entre ela desenvolver uma feature e conseguir colocar em produção chegava a um mês aí você vai ver o que pode estar acontecendo nisso entre a jornada do cara comitar uma linha de código e ir para a produção você pode ter integração com outros times você pode ter eventualmente um processo de desenvolvimento e empacotamento de artefatos com autoacoplamento você pode ter de repente 10 times que também compartilham aquele mesmo repositório e o processo de desenvolvimento não está bem alinhado você pode ter eventualmente a gente viveu isso 200 pessoas desenvolvendo e só 3 que podem acertar um pull request então você pode pegar vários problemas que extrapolam um time específico e vão nessa jornada entre o controle de diversão e você colocar em produção cada problema vai ter eventualmente alguns sintomas o lead time ele é muito claro quando você tem um lead time alto e você não tem indicadores de qualidade ruim dentro daquele time provavelmente o processo que aquele time tem que seguir para colocar em produção ou tem etapas manuais que não precisariam acontecer ou eventualmente alguma coisa com relação a autonomia do time colocar o produto no ar não está acontecendo e aí quando você deixa de ter autonomia no time e você passa a ter ele o tempo inteiro impactado por coisas que acontecem em outros times primeiro isso gera um turnover alto é muito frustrante você sendo um bom desenvolvedor você tem que trabalhar num lugar no qual o cara você sofre para colocar cada coisinha que você está construindo em produção então num ambiente de desenvolvimento de produto digital se você não tem autonomia para o time autonomia e responsabilidade para o time construir o seu produto e caminhar para o sucesso de uma forma mais livre o time não vai se sentir bem isso provavelmente vai impactar a qualidade dos seus produtos e também a qualidade do seu time você começa a ter as pessoas pedindo para sair você nem entende por que aí você vai olhar no detalhe pode ser um problema simplesmente olha eu tenho um processo aqui que ele é automatizado até uma determinada etapa e depois eu tenho um comitê de mudança que se reúne a cada duas semanas e se o comitê não aprovar não pode ir para a produção aí você tem de repente excelência não é parte do processo e muita muita fricção muita ineficiência em outra então analisar esses indicadores macro e entender o que pode estar impactando a qualidade do seu time do seu produto é um fator chave para você saber qual o problema exatamente resolver é um problema de autonomia é um problema de qualidade de código é um problema de o time técnico precisa de treinamento precisa de alguma coisa nova que não está acontecendo o sintoma pode ser um e a solução pode ser bastante diversa você pode ter N problemas que você vai ter que solucionar para ter um produto caminhando com sucesso não perfeito até você falou me lembrei de ter uma grande empresa atualmente que eu conversei com as pessoas que estão saindo de lá porque a empresa está fazendo by the book tudo o que se fala sobre criar uma boa cultura diversidade cargos de salário feedback organização de time etc mas as pessoas estão saindo porque não mexeram no que para um deve para um cara que é engenheiro é o principal no dia a dia dele que é a gestão de mudanças e o modelo de deploy de desenvolvimento o ciclo de vida de desenvolvimento praticamente continua a mesma coisa e as pessoas no dia a dia não vê a mudança o que você falou é extremamente fundamental aqui já pegando até um pouco na área de gestão de gente de time porque quando falam em cultura esquecem o dia a dia do engenheiro a pessoa que está na ponta ali que geralmente fica de fora não 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 entra no planejamento de cultura essa parte de que isso é cultura também como você falou o cara vai perder começa a perder engenheiro começa a perder alguns managers ali coordenadores etc e quando vai ver é esse detalhe continua a mesma coisa a mesma dificuldade a frustração de carreira muito alta a pessoa não estou me desenvolvendo aqui vou procurar outro ambiente então está isso a gente está conversando com amigos que trabalham em ambientes técnicos mais avançados pega ecossistema dos Estados Unidos de Canadá Europa a gente já é um pouco mais velho acho isso aí um pouco de purismo e preciosidade mas você escuta desenvolvedor trocando de empresa simplesmente que o cara quer trabalhar com uma outra tecnologia o cara fala olha eu trabalhava com Java mas agora eu quero trabalhar com LX quero trabalhar com West qualquer tecnologia nova então se você pega um desenvolvedor bom um cara qualificado que poderia estar gerando valor para o seu produto e ele prefere ir para outra empresa porque a tecnologia lá é mais legal ou promove um aprendizado melhor você imagina se o pessoal chama de Dev Experience se não for boa a experiência de desenvolver um produto dentro da sua empresa o cara facilmente ele vai trocar porque existe uma pressão grande em ambiente de produto digital hoje os times tem que entregar mais rápido melhor a complexidade sempre é um aspecto importante e se o time na prática está desenvolvendo um produto e ele se frustra a cada semana a cada duas semanas com o processo que é entre desenvolver e colocar em produção cara ele passando alguns meses com essa frustração e pressão psicológica para entregar um resultado melhor encontrando um terreno mais verde com um cenário mais maduro e que as empresas entreguem uma developer experience melhor cara eu vejo isso como um fator facilmente de troca de uma pessoa boa para uma empresa diferente só porque o cara quer ter uma experiência mais fluida ele não quer ficar brigando com o tipo de infraestrutura cada vez que ele vai colocar o produto no ar então eu acho que assim hoje o Brasil tem um problema sério de formação e de retenção de talentos a gente está perdendo muita gente para empresas fora do Brasil e um fator chave o developer experience se você não entrega para quem está desenvolvendo seu produto digital uma experiência fluida e prazerosa de desenvolvimento em que a pessoa sinta ao longo do tempo muito mais realização do que frustração cara quem não tiver essa dev experience bem resolvida vai perder gente boa para a concorrência e para outras empresas do mundo todo então esse é um fator chave se você não quer ter um time mediano um time ruim desenvolver seus produtos você tem que investir no que promove uma experiência positiva de desenvolvimento para o seu time senão o seu produto como um todo vai sofrer e você vai ter pessoas piores do que você gostaria fazendo o seu cliente ser atendido né não, perfeito bom algumas considerações finais quer incluir mais algum tema vou só assim num contexto até dando grande para a gente explorar isso em mais etapas depois acho que esse ponto de dev experience pensar no que acontece entre o desenvolvimento de uma aplicação e ela ser operada em produção é um tema que as empresas devem prestar atenção tentar fazer benchmarks ver cara por que a empresa X é tão desejada pelos desenvolvedores e a minha empresa não é por que eu estou com dificuldade de contratar às vezes tem muitas coisas além do salário às vezes tem empresas que pagam muito bem e não conseguem contratar boas pessoas então analisar um pouco mais essa questão do dev experience do que você está fazendo realmente para o seu time de desenvolvimento ter uma experiência melhor é um ponto chave essa questão de pensar por exemplo observabilidade de pensar como que eu vou operar e resolver problemas do meu produto no começo do desenvolvimento da aplicação e não só depois que eu coloco em produção também é uma outra etapa e aí nesse processo de produtos digitais e tudo que acontece no desenvolvimento tem alguns temas de medição de benchmarks que a gente recomenda bastante que as empresas façam benchmarks e vejam o que as empresas de sucesso digitalmente hoje estão conseguindo crescer bem e entregar uma experiência positiva para o seu cliente o que elas estão fazendo para criar os seus produtos esses benchmarks que muitas vezes passam por trabalhar com cloud trabalhar com experiência self-service do desenvolvedor e práticas de engenharia que sejam as mais modernas normalmente funcionam melhor para o clima interno da empresa retenção de funcionários e também culminam com um produto que entrega uma melhor experiência e rentabilidade para o cliente final que é na prática sempre o foco das empresas é ter um nível de satisfação boa é bom e ser percebidas pelo mercado como customer centric empresa que coloca o cliente em primeiro plano e que tenta fazer o máximo possível para que aquele cliente seja feliz com qualquer empresa essas empresas normalmente entregam para os seus funcionários para os seus profissionais que estão desenvolvendo produtos uma experiência de ponta a ponta muito positiva e acho que isso vale como benchmark para o que eu preciso fazer hoje para que o meu produto possa ser melhor para o meu cliente final e para o meu time também seja mais positivo que o meu time seja mais feliz trabalhando e esse é um ponto que vai se ramificar em muita muita conversa que tem pontos de melhoria mas assim no radar do DevOps do Cloud observabilidade tudo isso aí acho que esses são pontos chave para começar um entendimento maior de análise e a gente recomenda que todo mundo preste atenção nisso e não só em marketing vendas vamos também olhar um pouco mais para a engenharia e ver o que a gente pode fazer melhor ali porque algo bem feito na engenharia muitas vezes vai ser melhor para o cliente final na ponta também então todo mundo está interessado que isso aconteça da melhor forma possível perfeito bom gente quem gostou segue aí o canal dá um joinha nunca pensei que eu diria isso mas vai aí para ajudar compartilha comenta eu vou colocar os dados do Bruno aqui quem gostou do MP do One Platform entre em contato com ele saiba mais sobre o produto e continuamos a discussão nos comentários nas redes sociais até o próximo vídeo